Com a palavra, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. Falar por último tem duas vantagens. Tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que já falaram tudo. E a vantagem é que ninguém presta atenção mesmo. Eu quero cumprimentar a todos. Inicialmente, na figura da minha presidente, ministra Rosa Weber. É uma satisfação, sempre uma satisfação, rever a ministra Rosa, que faz uma falta enorme aqui no Supremo Tribunal Federal. Vou cumprimentar o ministro Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimentando a Rosana também, que eu acompanha. Cumprimentar o ministro Gilmar. Não vou cumprimentar a ministra Carmen, porque ela não ficou para ouvir eu falar. Então, desse cumprimento a ministra Carmen. Cumprimentar o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro... Xando, é uma viagem do caramba, né? Todo gaiato esse meu ministro. Tira a onda de mil graus, uai. Mas acho que foi só a reação mesmo, porque quando ele estava aí no discurso, ele cumprimentou a ministra e pá, um falou com o outro e tal. Acho que ela tem algo mais importante para fazer. Enfim, se inscreve no canal, deixa like e comentário para fortalecer o encaixamento. Comenta qualquer coisa, mas comenta, por favor. Até a próxima Fogo no Gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima.